Olá, meus queridos amigos do nosso canal Questiones, tudo bem, pessoal? Espero que bem. O vídeo de hoje é aquele vídeo de utilidade pública, tá certo? Porque já está acontecendo algumas situações, eu quero explicar aqui pra vocês um grande golpe que você que está me assistindo pode cair ou alguém próximo a você, principalmente o pessoal que não é tão familiarizado com as tecnologias, com o computador, com agora a inteligência artificial que está avançando a cada dia mais, nós estamos no meio de uma revolução e muitos não estão entendendo o que está acontecendo. Então, eu quero explicar aqui com calma pra vocês o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer pra que você caia ou não caia num grande golpe. Então, peço a você que, como é um vídeo de utilidade pública, compartilha bastante, avisa o pessoal. E tá vendo o vídeo e não é inscrito no canal? Se inscreve aí e ative as notificações, tá certo? Gente, rapidamente aqui. Com certeza você já deve ter se deparado aí com alguma informação sobre inteligência artificial. Muitos conhecem já um pouquinho, outros já conhecem bastante, outros já usam alguma ferramenta com inteligência artificial e outros só ouviram falar e não pesquisaram, não se interessam e não sabem o que é. Aí é que está o perigo. Porque a inteligência artificial, ela está avançando de uma forma tão grande, tão veloz, que é o que eu digo pra vocês. Nós estamos no meio de uma revolução tecnológica, né? Que não dá tempo nem de você acompanhar direito. Então, por exemplo, hoje você já consegue... Tem aquela situação do deepfake, né? Que é o rosto falso, vamos dizer assim. Então, uma pessoa faz ali um vídeo, só que você consegue colocar um outro rosto nessa pessoa utilizando hoje ferramentas avançadas de inteligência artificial. Isso também se aplica à voz. Aí que já está o X da questão. A voz da pessoa. Então, por exemplo, com a inteligência artificial, hoje eu tenho vários vídeos na internet, né? A voz pode ser clonada, vamos dizer assim. A inteligência artificial pega um pedacinho da minha voz ali e já prende a minha voz e consegue reproduzir ela. Então, como se eu estivesse dizendo coisas aí. Ela pode reproduzir o que quiser, quem estiver comandando ali a inteligência artificial. E aí é que está o X da questão, gente. Por quê? Porque existe já faz tempo aquela situação daquele golpe, né? Do cara ligar, normalmente o presidiário, né? Ligar e falar que sequestrou seu filho, sequestrou sua filha. Uma vez aconteceu comigo, era quase duas da manhã. Aí o cara ligou, né? E aí já veio uma vozinha. É mãe, mãe. Aí eu só falei assim, pô. Ô irmão, duas horas da manhã, né? Vai aplicar o golpe pra lá, sai fora. Aí desligou. Só que muitas pessoas, eles atingem o objetivo como? Porque a pessoa entra em desespero logo que escuta. Muitas vezes já nem... A voz não era nem parecida, mas a pessoa de tão desespero já caía ali no golpe. E aí ele falava, ó, tô com sua filha, ó, tô com seu filho, tô com seu irmão. E eu quero tanto... Quero, né, 3 mil reais, quero 10 mil reais na minha conta pra liberar. E as pessoas, quantos não caíram nisso, né, gente? Talvez alguém que esteja assistindo aqui caiu já num golpe desse. Só que agora, com a inteligência artificial, o que é que tá acontecendo, pessoal? Tá acontecendo o seguinte. Com a inteligência artificial, os golpes também estão se modernizando. Os golpistas já estão clonando vozes, então eles vão lá. São algumas fases pra acontecer esse golpe. Eles monitoram a internet, eles observam a vítima em potencial, vê lá filho, neto, né, e vê se tem vídeo, se tem áudio na internet. Hoje, praticamente, todo mundo tem pelo menos um videozinho na internet, alguma coisa assim. Pega esse vídeo, essa demonstração da voz, a inteligência artificial aprende essa voz e eles reproduzem. Então, eles fazem uma ligação, falam, ó, vou colocar aqui o seu neto, vou colocar sua neta, o seu filho, sua filha na linha. E aí, vem lá a voz do seu parente falando, olha, porque eles me sequestraram aqui realmente, faz o que eles querem, né? Aí, eles vão pedir, ó, eu quero tantos mil reais na minha conta pra liberar. Aí, a pessoa fica tão desesperada que não confere, não pega um outro telefone e liga pra um parente, pra saber, ó, fulano tá aí, ó, né, liga no trabalho, etc. Então, nesse momento, pessoal, nada de desespero, primeira coisa. Porque, talvez, em algum momento, alguém vai tentar passar esse golpe em você. Então, o que você tem que fazer? calma, tranquilidade. Ah, tá bom, né, dá aquela enrolada aqui no telefone, pega um outro telefone, sai, você vê um momento, coloca esse no mudo, e liga para o seu parente que eles estão dizendo que tá com você. Liga pra alguém próximo, liga no trabalho, se estiver no trabalho, ó, tá aí, confirma, né? Então, é calma. Então, já tem muita gente caindo nesse golpe, gente, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Golpe usa a voz gerada por inteligência artificial para se passar por entes queridos. Aqui, por exemplo, ó, uma canadense de 73 anos foi vítima de um golpe, aqui no Brasil já teve, já, tá? No qual o criminoso usou uma voz gerada por inteligência artificial para se passar pelo seu neto. Ele ligou para a senhora, afirmou estar na cadeia, e pediu por dinheiro para pagar a fiança. Isso fez a idosa correr para o banco, sacar altos valores, sem ter a menor ideia de que estava sendo enganada. Quem ajudou ela? O próprio gerente, né, essa senhora aqui. O gerente viu, porque foi ela e o esposo dela no banco, sacou 3 mil dólares canadenses, e aí, de uma conta, e aí foi para outra conta para sacar mais. Só que aí barrou, e o gerente falou, opa, o que está acontecendo aí, minha senhora? Aí ela falou, ele falou, ó, provavelmente você está caindo num golpe. Um outro correntista aqui caiu no mesmo golpe, né? E aí foi descoberto, né? Mas, ó, e era a inteligência artificial que o golpista estava usando para gerar a voz do neto. Então preste atenção, gente. Você aí tem seu avô, tem sua avó, os mais idosos, pessoal. Conversem com eles, já alertem que isso pode acontecer em algum momento, tá? Devido à facilidade de usar programas de inteligência artificial, os criminosos conseguem copiar a fala, copiar a fala de qualquer pessoa a partir de uma amostra de poucos segundos. Normalmente, a tecnologia usada é também o deepfake, que pode manipular áudios e simular determinadas vozes, como o timbre e o tom, tá? Como consequência, fica difícil para o indivíduo questionar se realmente está falando com o conhecido ou não. Além disso, surge a dificuldade de identificar o infrator, seja pela vítima ou pela polícia, já que é complicado rastrear ligações feitas de várias partes do globo, né? Bom, uma coisa que você pode fazer, você que está me vendo agora, reunir tua família, e colocar uma palavra, uma palavra secreta entre vocês. Por acaso, também receber esse tipo de ligação, além de você ter todos os cuidados que eu falei para você, você pode falar assim, qual é a nossa palavra secreta? por exemplo, você pode definir aí na casa de vocês, ó, a palavra secreta aqui é Marte. Entendeu? Aí você fala, qual é a nossa palavra secreta? mas mesmo talvez, né, adivinhando, porque esse trabalho, pessoal, os caras fazem todo um trabalho de engenharia social, vamos dizer assim, né? Mas todo um, eu esqueci agora o termo, mas fazem todo um trabalho de pesquisa, e ele vai pegando tudo, então até mesmo, às vezes, a palavra paz está ali na cara, né, de, a palavra secreta está na cara ali, na rede social de algum parente seu, e o cara às vezes acerta. É difícil, é raro, mas pode ser até acertar. Mas, é importante também, é uma ferramenta a mais que vocês podem definir na sua casa, ó, a palavra secreta aqui é Sol, é Lua, é Marte, né, qualquer coisa que você inventar, porque aí você vai estar se prevenindo. Então, gente, muita atenção, tá bom? Porque este golpe está se modernizando, e muitas pessoas já estão caindo nisso, e é usar, né, a inteligência para o mal, gente, os caras, se tudo isso fosse canalizado para o bem, o mundo seria tão diferente, né, mas para o mal os caras inventam tudo, né, pega, já transforma e vai embora, para se dar bem à costa dos outros. Então, fica aqui o grande alerta para você, entender o que é que já está acontecendo, e não cair nesse golpe. Então, você que está assistindo esse vídeo, conversa com o pessoal dentro da sua casa, conversa com seus pais, com seus avós, conversa com seus irmãos, defina uma palavra secreta aí, para vocês, né, em caso de emergência, só perguntar qual é a nossa palavra secreta, né, e também, é, no caso desse, ter toda a tranquilidade, não entre na pilha emocional, porque aí você fica cego, e é conduzido para o erro, tá certo? Então, fique calmo, pega um outro telefone ali, verifique a pessoa, né, se está tudo bem e tal, acabou. Porque normalmente, eles não querem dar tempo de você fazer essa verificação, aí você coloca no mute ali, e faz a verificação, ah, porque eu vou matar, não sei o que lá, porque isso e aquilo, se você, fica comigo na linha, coloca no mute, liga para outra pessoa, porque o interesse é do cara, que é o dinheiro ali, de qualquer jeito. então, liga para outra pessoa, liga para um parente próximo, confere tudo certinho, para ver, realmente está acontecendo, tá certo, gente? Bom, então compartilha esse vídeo, dê o seu like aí, né, deixa um comentário, que vai ajudar também, outras, tantas pessoas aí, tá certo? E ó, deixa eu te fazer um convite aqui, muitas pessoas, perguntando sobre essa questão da, inversão dos, campos magnéticos, né, o que é que está acontecendo, o que não está acontecendo, nós fizemos um vídeo ali, muito importante, interessante, no canal, exploradores da mente, eu te convido, digita aí no YouTube, exploradores da mente, você vai encontrar aqui o canal, e é o último vídeo que postamos ali, terra em perigo, inversão magnética, tá tudo muito bem explicado, para você entender, o que está acontecendo, e o que pode vir a acontecer, combinado, gente? Então digita aí, exploradores da mente, se inscreve lá, e veja esse vídeo, está muito importante, forte abraço, que Deus abençoe todos vocês, pessoal do Facebook, dessa força também, clica aí para seguir a página, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu pessoal!